Final de semana, você vem pro Grupo Amazonas, são nove lojas. Em Fiat você tem aqui, na Casa Verde também tem em Santana. Em Santana, isso daí. Esse final de semana, as nove lojas não vão pedir nenhum negócio. Iremos subir qualquer oferta da concorrência. Qualquer oferta, venha pra cá que você não vai se arrepender. Sábado e domingo, loja aberta. Exatamente. As lojas. Vamos começar com o Argo, uma excelente opção pra você. Argo 1.0 a partir de R$ 46,990 com o seu usado na troca. Boa! E detalhe, vou dar documentação grátis, viu? Documentação grátis pra você só. Sábado e domingo, fala aqui na TV Gazeta. Vamos lá, você que tem CNPJ Toro. Você tem CNPJ Toro a partir de R$ 72,990, a mecânica Endurance. É muito barato. É muito barato. E tem também o Mobi. Mobi, R$ 35,990, completo com o ar e direção na troca certa. É muito barato. Consulte as condições aqui. E pra você que tem empresa, olha só o Fiorino. A pronta entrega, utilitário com o ar e direção, é muito barato. R$ 62,990. Já pega e já começa a trabalhar. Exatamente. E tem seminóveis. Isso aí, venha pra cá. E olha só, comprando qualquer seminovo nesse final de semana, vai ganhar? Documentação e IPVA 2019 grátis. Vamos lá começar com esse Voyage 2019, manda. Voyage 2019 completo, R$ 41,990. Esquece o preço do vidro, todos os carros com desconto, como esse Virtus 2019 também. Virtus 2019 automático, R$ 61,990. R$ 48,990. Super desconto pra você. Vamos mostrar pra você também aqui, ó. Cuide, aí você escolhe a cor e tal. 2020 já. Cuide várias cores. Modelo Zen, 2020, zero emplacado. R$ 38,990. Esquece o preço do vidro. Vamos mostrar pra você esse Onix 2015 chegando. Onix LT15, R$ 32,990. Esquece o preço do vidro. Pula esse Onix, tem o Focus chegando pra você, esse branco aí, ó. Ford Focus SE automático 2015, R$ 43,990. Ó, em Santana o telefone. 2-8-8-8-3-000. E aqui, Casa Verde. Avenida Engenheiro Caetano Álvares, 3736. Telefone 321-7-6777. Vem pra cá. Comprando qualquer seminovo nesse final de semana. Documentação e PVA grátis. Na faixa. Aproveita, sábado e domingo.